Música Arriscada aí, dentro da ligação, que bolão pro Ler, bateu pro gol! Gol! Do Foz Cataratas! Que pancada do Ler! Pesa do goleiro Nicolas, vem de novo Jack, ali o chute! E gol! É do Jack, Rabinho! Tentativa do terceiro gol, Pichote fez o passe lá na frente pro Murilo, ele encara a marcação, vai pra cima na briga pela bola, o passe mais atrás, olha o empate! Gol! Do Tubarão! Novo Luquinhas, Carlão, vão trocando passes, de pé em pé, boa bola, Carlão bateu! Gol! Laço! Carlão, número 27 a dele! Atlântico vai fazendo, vai conseguindo uma posição ótima na classificação! Olha o gol vazio de novo, agora vai entrando, vai entrando! Gol! É do Praia! De novo Andrezinho! A batida do Diego, a bola sobrou, Andrezinho esperou a bola chegar, deu aquela levantadinha e mandou pro fundo da rede! Ser uma Sandra! Rodolfo! vamos lá! Obrigado.